Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entregou hoje 627 residências do programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os imóveis são para famílias com renda mensal de até R$ 1.800. A balconista Christian, de 29 anos, é mãe de três filhos. Ganha cerca de R$ 1.000 por mês, a maior parte do salário para pagar aluguel. Mas ela teve o sonho da casa própria realizado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora vai pagar R$ 140 de prestação por mês. Eu não consigo nem explicar a emoção de estar ganhando uma casa que a gente vai falar que é nossa. Que não tem que dar dinheiro para ninguém por causa que a casa é da outra pessoa. A casa será nossa mesmo, para a gente chamar de nossa. Até escola melhor pode ser paga com o dinheiro que eu pagava o aluguel. Então o futuro deles vão ser bem melhor. Maria da Conceição, que vive de Bicos e já morou até debaixo de Lona, também ganhou um novo lar. Representa tudo. Representa sair do sofrimento, nunca mais se ouvir os outros. Você tem que desocupar a casa, tirando da boca dos meus filhos para pagar aluguel. Representa tudo de bom. As duas mulheres moram em Patos de Minas, cidade do Triângulo Mineiro, com cerca de 150 mil habitantes. Elas estão entre as beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Pisolato. São residências com 42 metros quadrados, todas adaptadas para pessoas com deficiência. Essas casas são destinadas a famílias com renda máxima de R$ 1.800. Nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de um milhão de famílias brasileiras. O presidente Michel Temer visitou o imóvel onde Christian vai morar e entregou as chaves à proprietária. Durante o discurso, o presidente destacou que, além de garantir moradia, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta a atividade econômica. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos que, digamos assim, a prefeitura, irmanada com a União Federal, com o governo federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. Retomada da geração de empregos. Em abril, foram abertas mais 115 mil novas vagas. O melhor resultado para o mês de abril dos últimos cinco anos. Houve crescimento nos postos de trabalho em todas as regiões do Brasil. Nos primeiros quatro meses do ano, já são quase 337 mil novos empregados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram comemorados pelo presidente da República, Michel Temer. No mês de abril, dados do CAGED, nós tivemos mais 115 mil 898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. Em todas as regiões brasileiras, teve mais gente sendo admitida do que demitida. São Paulo foi estado com mais contratações. O salário médio das novas vagas foi de R$ 1.532,32. A área de serviços foi a que mais cresceu em abril, com 64 mil novos postos. O destaque desse setor foi o comércio e a administração de imóveis. Esse dono de imobiliária diz que a empresa está crescendo e, com isso, as contratações estão voltando. Recentemente, contratamos mais um recepcionista. Não estava mais comportando a demanda de clientes de contatos que nós estávamos recebendo por dia com uma única recepcionista. Então, nós, pensando já em ter mais contatos e ter mais clientes procurando a imobiliária, estamos agora com duas recepcionistas. Depois de um ano desempregada, Isabel Martins Sampaio conseguiu o tão sonhado emprego. Ah, eu estou muito feliz. Inclusive, eu já me matriculei na faculdade para recomeçar meus estudos, que eu não concluí ainda. E assim, quando a gente encontra uma empresa que acredita na gente, a gente tem que valorizar. E a empresa que eu encontrei foi essa e eu vou fazer de tudo para dar certo. Na sequência de contratações, vem a indústria de transformação, com geração de mais de 24 mil vagas. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, as contratações da indústria são importantes porque estimulam o crescimento de outras áreas. Isso mostra que o Brasil começa a investir e começa a comprar máquina e equipamento, o que certamente trará um resultado bastante positivo no futuro. Os dados do Caged foram destaque da fala do presidente Michel Temer durante o Fórum Inovação, a Indústria do Futuro, promovida pela revista Exame e pela CNI. O objetivo foi debater formas alternativas para desenvolver a indústria brasileira por meio de inovações tecnológicas. Durante o evento, foi apresentado o resultado do estudo do projeto Indústria do Futuro, que mostra que essas tecnologias inovadoras já existem e o país precisa se preparar para aproveitar as oportunidades que surgem a partir delas. O primeiro desafio é que as empresas coloquem inovação em suas estratégias corporativas e que também elas se preparem, preparem a sua equipe, os recursos humanos para esse mundo, então, de inteligência artificial, internet das coisas, todas essas transformações que já, de fato, estão impactando a indústria. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota lamentando o acidente aéreo ocorrido na cidade de Havana, em Cuba, na manhã de hoje. O governo brasileiro diz que tomou conhecimento com consternação da queda de aeronave civil que ocasionou a morte de mais de uma centena de pessoas, apresentou condolências às famílias das vítimas e expressa solidariedade ao povo cubano. A nota diz ainda que a Embaixada do Brasil, em Havana, segue acompanhando a situação em coordenação com as autoridades cubanas. E até o momento não há notícias de brasileiros vítimas do acidente aéreo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.